Dá-me amor ou ódio, faz ou desfaz o meu coração Dá-me amor ou ódio, salva-me ou mata-me de paixão Se o amor é fogo, atira-me à fogueira, sem piedade Se no amor há um dono, escraviza-me até a eternidade Porque o tempo é feio de ti e tudo o resto é demais Dá-me amor ou ódio, tanto me faz Deus e diabo que era e assim, assim será